Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019, a SPAC completa nove anos de existência. E hoje é o dia em que a gente está feliz por estar mais humano, completando, e com um projeto nessa magnitude, que está uma riqueza, que o projeto hoje atende quase 600 alunos hoje, Reginaldo, certo? Quase 600 alunos, atende Crato Fortaleza, inclusive queremos mandar um abraço e agradecimento à Prefeitura do Crato, à Prefeitura de Fortaleza, que nos concede os equipamentos públicos. Agradecer ao Ministério da Cidadania, que nos concede a fonte do recurso, através da Lei do Esporte, através da Secretaria Especial do Esporte, agradecer aos patrocinadores que fazem esse projeto acontecer, dessa forma. Sem os patrocinadores, com certeza o projeto não ia para frente, não é, Ligiano? É, o projeto, Reginaldo, ele sempre funcionou, com recursos ou não, né? Porque a finalidade da SPAC é o social, né? Então, muitos amigos nossos, da nossa comunidade, fazem esse trabalho, não é isso? Fazem aquele trabalho social, inclusive alguns estão sendo abraçados por nós. A gente está vendo esse profissional que faz esse trabalho e estamos trazendo para dentro da SPAC para credenciar esse profissional um pouco de mais interatividade. Então, realmente, sem recursos, fica difícil de qualquer projeto funcionar como atendimento com 600 alunos, onde você, hoje nós temos 19 funcionários, né? Que nós temos, tem a alimentação desse aluno, tem o vestuário, tem o material esportivo de boa qualidade, em boa quantidade, então para manter, realmente, um projeto desse, só com muitos recursos. Quais são as categorias que a SPAC oferece à criança daqui do nosso município? O aluno, ele tem a interatividade, a gente trabalha com o público de 10 a 17 anos na parte educacional e trabalhamos também com a parte de ações de rendimento, né? Como você bem sabe também, atendemos também as equipes de futsal e futebol de campo, mas na parte educacional, o aluno, ele tem a condição de dar vivência em praticar o futsal, o vôleibol, o handebol, a ginástica, o lazer, o jiu-jitsu, a natação, o vôlei de praia. Parabéns pela, ele aí, por essa, dos 9 anos de existência. Muito obrigado, a gente que agradece o registro e você é um cara que está sempre interagindo, uma pessoa da comunicação e a gente fica feliz de ter vocês aqui conosco. Eu gosto muito de estar aqui, né, treinando, para quem sabe um dia ser um jogador profissional aqui. É muito bom, o lazer é muito bom, o divertimento, a gente se diverte muito aqui. Melhor do que estar em casa, né? Melhor do que estar no mundo aí que muita gente está nas drogas. Melhor estar aqui, treinando aqui. Ser um, quem sabe, um futuro profissional. O que você passa, o recado que você manda para as crianças que não estão fazendo parte desse parque, vim fazer parte também, um recado, uma mensagem. É, peço que venha fazer parte aqui do projeto, brincar aqui com mais nós um pouquinho e jogar aqui, se divertir. É, 9 anos não é 9 dias, são 9 anos de conquista, 9 anos de luta, né? 9 anos também de serviços prestados para a sociedade, onde que o esporte transforma, né, o cidadão, faz com que essas crianças e a adolescência se beneficiem, é, tenham essa construção dentro de sua vida, né, e fazer do esporte uma forma de, de uma formação, né, para desenvolver, tanto quanto como um atleta, mas também como pessoa, como ser humano. Porque a intenção maior, primeiro, é que você forme o cidadão, né, para depois vir a questão do atleta, né. Nesses 9 anos, né, Deus, o que mais lhe marcou dentro aqui da SPAC? Assim, particularmente, é meu segundo ano dentro do projeto. Mas assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pessoal gestor, na pessoa do Flávio, né, pela oportunidade e, e só coisas boas mesmo. Acredito que o trabalho dá uma condição, né, vocês veem que hoje a gente tem não só o futebol, onde eu estou à frente, mas também as outras modalidades também, como o futsal, a ginástica, aeróbica, e também o nosso polo em Fortaleza, com a natação, o volo de praia. E aqui, a gente tem essa concentração aqui. A gente trabalha aqui no futebol, especificamente aqui na Areninha, como também no Mirandão. Boa, boa! 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 Boa!